Música Fala ai molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o Samuel, meu amigo Vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês Um pequeno vídeo falando com uma novidade apenas do FIFA 18 Que esteve sendo, na verdade, vazada hoje na Gamescom Hoje que começou o evento, o grande evento alemão Gamescom, que estará soltando muitas novidades e informações sobre PES e FIFA 18 Que é o nosso foco, terá muitos outros jogos, mas nós queremos saber só de PES e FIFA FIFA e PES tiveram um dia bastante movimentado, muito mais pro PES pessoal Então eu vou ver se amanhã mesmo eu consigo trazer um vídeo bem completão do PES É porque agora eu estou muito sem tempo pra vocês terem uma ideia Eu tô gravando esse vídeo às 8 horas da noite Exatamente, provavelmente vai sair pra vocês mais 10 da noite, cara Então vocês fazem ideia do que é isso Se eu for preparar o vídeo sobre o PES, realmente vai dar muito mais trabalho pra editar Então eu prefiro fazer o do FIFA, que é apenas um assunto e amanhã eu trago um completo do PES Se não sair mais informação, é claro, né pessoal Então, eu vi o terceiro vídeo seguido do FIFA, né Eu não sou acostumado a fazer isso, vocês sabem, eu gosto de variar Mas, né, não tem o que fazer, né pessoal Sinto muito ter que falar um pouco mais do FIFA nesse momento Bom, eu vou falar que, velho, esteve sendo vazada uma gameplay onde o cara estava vazando Na verdade, nessa Gamescom, muitas pessoas estão testando o FIFA 18 E um cara simplesmente gravou com o celular, o amigo dele gravando, na verdade jogando Um modo futsal, e na verdade o jogo que estava sendo jogado era o FIFA 18, pessoal Por questões óbvias, né cara, pra eu não tomar um strike nesse vídeo no YouTube Ele não ser retirado do ar Eu não vou mostrar a gameplay aqui, porque foi algo vazado, não foi divulgado Então se eu mostrar aqui pra vocês, simplesmente vai ser cortado do ar esse vídeo Então, mano, aqui nos links aqui na descrição, na verdade no primeiro comentário aqui embaixo Vai estar o nosso grupo no Facebook O que você faz? Você entra nesse link, pede permissão pra entrar no grupo Eu vou atualizar todos a vocês entrarem E aí vocês entram no grupo que lá vai estar esse vídeo que eu vou postar lá, beleza? Então, eu vou explicar a situação, mas entra no nosso grupo aí Que lá você vai ver o vídeo, e também é uma forma bem interessante de você interagir Porque lá eu estou sempre postando coisas sobre o canal, beleza? Bom, explicando um pouco melhor a situação Na verdade, no evento que está ocorrendo na Gamescom, muitas pessoas estão testando o FIFA 18 E na verdade, eu não sei se é exclusivamente do FIFA 18 ou é algum outro game Mas temos certeza que esse jogo sim é produzido pela EA Não sei se é um modo que estará presente no FIFA 18 Mano, tudo indica que sim Porque na verdade não tiveram anúncio nenhum de que teria outro jogo presente na Gamescom da EA Além de Star Wars, Battlefront, entre outros E ou então, a gente também dizem que pode ser um novo Fifth Street Coisa que eu desacredito muito Porque se seria um novo Fifth Street, provavelmente as pessoas que estiveram nesse evento Já teriam soltado nas redes sociais que teriam um novo Fifth Street e eles estiveram testando Então isso, praticamente, é óbvio que não será Então, praticamente, essa gameplay que ia ser vazada, que eu não vou estar usando pra vocês Mano, claramente foi soltada e foi jogada ali, no caso, no FIFA 18, pessoal Então muitas pessoas estão dando muitas teorias do que pode ser Se será um modo no The Journey, porque pra muitas pessoas a teoria mais confiável É de que essa pequena parte seja que os caras estão jogando na parte do The Journey Porque todos nós sabemos que o Alex Hunter vai vir passar umas férias aqui no Brasil Então vai jogar peladas e jogos amistosos E pra muitas pessoas, esse futsal é o Alex Hunter jogando aqui no Brasil Tipo umas peladas que eles jogam lá nas favelas e tipo isso Só que, cara, isso é muito, muito interessante, velho Essa gameplay, mano, é uma pista que, mano, tínhamos desde o FIFA 15 Desde o FIFA 15, pessoas deram teorias de que teremos um modo futsal dentro do jogo Incrementado no próprio game E, aparentemente, esse será o grande ano Pessoal, deixa aqui nos comentários se você confia nisso Cara, isso sim é da E3, mano Esse modo futsal é sim confirmado pra muitas pessoas que estará presente no FIFA 18 Só que ninguém sabe de como ele virá Se virá como um modo exclusivo, um modo separado Ou se virá dentro de algum outro modo específico também, pessoal Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião É certeza que teremos algum modo futsal, nem que seja uma partida no modo do The Journey Isso, sem dúvida, que essa gameplay é esse no FIFA 18 Mas isso já é confirmado, beleza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Se você acha que isso será um modo específico Um modo futsal que nós poderemos estar jogando Ou então ser uma aparição do The Journey com o Alex Hunter aqui no Brasil Apenas uma partida que você jogará com o Alex Hunter no modo futsal Cara, mas isso sem dúvida Se foi isso realmente do Alex Hunter vir aqui e jogar só algumas partidas no modo futsal Eu acho que eles estão tentando explorar esse lado também de trazer um modo futsal pro FIFA 19 Cara, eu acho que se isso der certo, se realmente foi isso Eu tenho certeza que, sem dúvida, eles vão trabalhar o suficiente pra trazer isso como um modo separado Cara, se não foi isso, se não já foi isso nesse FIFA 18 Eu tenho certeza que é um grande começo para os próximos FIFAs eles incrementarem isso no jogo Na verdade, só tivemos essa gameplay vazada e mais nada Bom pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião Eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi rapidinho, né cara Pra eu dar tempo de eu postar ainda hoje, por exemplo E também se inscreve no canal pra não ver os futuros vídeos, meu parça Deixa o seu like e entra aqui no nosso grupo Que tá no primeiro comentário pra você ver a gameplay do FIFA 18 FIFI Street, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima Falando! FIFI Street, beleza? FIFI Street, beleza?